Fala aí galera do YouTube, outro dia um inscrito do canal aí observou né, essa mais nova gambiarra aqui no meu canal e perguntou pra que que era isso, pra que que serviu, o que que era isso. Galera, isso aqui é um tampão. Como eu uso o caiaque pescando muito em mar, sempre eu tenho aí um imprevisto de muita água que bate aqui na proa ou quebra aqui na lateral e acaba invadindo esse compartimento. Esse compartimento fica cheio d'água, ele não tem nenhuma cavidade, não tem nenhum furo pra escoar a água que possa cair e acumular aqui dentro. E sem falar também que aqui sempre fica guardado algumas iscas, um alicatezinho de corte, contenção e quando fica cheio d'água sempre molha tudo. Já testei, já virei com o caiaque na beirada sem querer e galera, ficou bem firme, bem seguro. Não perdi meu alicate, não perdi algumas iscas que tava aqui né, que eu esqueci de tirar. Então, fica a dica aí pra galera que quer acabar com esse problema né, de tá empossando a água nesse compartimentozinho aqui do porta treco do tuna. E que deseja levar alguma coisa com mais segurança né, porque é muito chato você ter alguma coisa aqui, encher de água, de repente esse negócio transborda e cai. Aqui por esse buraco do dreno, é chato demais. E sem falar também que protege né, o que você tiver guardado aqui de água salgada. Como vocês vêem ó, a água passa, escorre normal e continua. Aí a cordinha pra puxar fácil, tá molhado aqui porque eu dei uma lavada no caiaque. Como vocês podem ver a água que fica lá dentro, não sai ó, não sai. Impermeabilizou, legal, quase que não saiu hein. Aí, é um compartimento bem profundo aí com seus quase, seus quase não né, cinco dedos de altura. Então, é um compartimentozinho legal, uma sacada maneira aí da hidro, mas, infelizmente, era pra ter uma tampa, era pra ter um lugar pra escapar essa água que acumula aqui. Aí galera, como que eu fiz esse tampãozinho aqui? Ele é um neoprêmio, bem duro, de um colete antigo que eu tinha aí, velho aí, que tava rasgado. Aí guardei né, pra forrar uma futura cadeira, sei lá, uma gambiarra qualquer. Aí o que eu fiz? Arrumei esse tecido de uma sombrinha velha né, que é um tecido impermeável. Costurei ele, como vocês podem ver eu sou bom de costura pra caramba aí ó. E costurei ele bem costurado, bem fechado, apesar que ele é neoprêmio né, então, não tem esse problema de molhar e encharcar, ficar molhado. E sem falar que esse material aqui, da sombrinha né, é impermeável, então ele não passa água. Tirei o molde direitinho né, o mais justo possível, lá da tampa, e ele entra sob pressão. Entra, e fica. Aí como eu vi que pra tirar ele, ficava um pouco difícil de puxar na mão, botei essa cordinha aqui. Pô, ficou legal galera. Fica a ideia aí. Fica a ideia aí, pra quem gosta de levar uma isca, levar alguma coisa aqui dentro e não quer que molhe né. Então fica a ideia aí pros amigos aí. Zambiarrazinha prática, porém muito funcional e fácil de fazer. Valeu galera, forte abraço a todos aí. Tchau. 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 Tchau.